Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e veremos os capítulos 12, 13 e 14 da obra Canino Branco, certo? Então vamos abrir o livro na página 139, capítulo 12, A Trilha dos Deuses, certo? Bom, neste capítulo nós veremos uma nova situação, nós presenciaremos a fuga de Canino Branco, certo? E como isso vai ser importante para o seu desenvolvimento e também o fortalecimento da lealdade dele ao Castor Cinzento, que é o dono dele, certo? Então vamos ler o que a obra nos traz na página 139, certo? Que é o começo do capítulo. No outono daquele ano, quando os dias ficaram mais curtos e o frio machucava, Canino Branco teve sua chance de liberdade. Durante dias de muito rebuliço, o acampamento de verão estava sendo desmontado, e a tribo se preparava para partir para a caçada de outono, com armas e bagagens. Canino Branco observava tudo com os olhos atentos, e quando as tendas começaram a vir abaixo e as canoas foram carregadas nas margens, entendeu tudo. As canoas estavam partindo e algumas já haviam desaparecido rio abaixo. Então aqui é o começo da mudança do acampamento, certo? Os indígenas vão atribuar a aldeia de Castor Cinzento, vai se mudar daquele local por conta do frio, certo? E Canino Branco vai observar que eles estão começando a se movimentar, a sair dali. E ele verá isso como uma oportunidade para fugir, certo? Lembrando que ele sempre está em um dilema, certo? Entre ficar lá ou partir e morar novamente na floresta. É a questão da liberdade, certo? Que ele preza, que ele quer ter, mas tem por outro lado, sob a custódia de Castor Cinzento, Canino Branco, ele tem alimento, ele tem conforto. Conforto, digo, tem uma fogueira para aquecê-lo. Diferente do que ele teria na floresta, certo? Então vamos continuar. De propósito, foi ficando para trás. Esperou por uma oportunidade e esgueirou-se para a mata. Lá no pequeno riacho onde o gelo já se formava, escondeu seus rastros. Depois rastejou para dentro de uma muita densa e esperou. Pouco depois alternou entre cochilar e acordar durante horas. Até ser despertado pela voz de Castor Cinzento, chamando seu nome. Havia outras vozes. Canino Branco pôde ouvir que a esposa e o filho de Castor Cinzento participavam das buscas. Canino Branco tremeu de medo, mas resiste ao impulso de sair do esconderijo. Após um tempo as vozes sumiram. E pouco depois ele se arrastou para fora para curtir o sucesso da missão. A escuridão se aproximava e ele brincou um pouco entre as árvores, saboreando a liberdade. Então, de repente, tomou consciência da solidão. Sentou-se para refletir, ouvindo, perturbado, o silêncio da floresta. Achou sinistro que nada se movesse ou fizesse barulho. Sentiu a apreensão do perigo desconhecido e inesperado. Ficou desconfiado dos troncos das árvores e das sombras escuras que podiam esconder todo tipo de coisas perigosas. Bom, então nós podemos observar que ele, de fato, conseguiu fugir, certo? No entanto, ele se deparou com um sentimento que ele não esperava. Qual é esse sentimento de tristeza? De solidão. Por quê? Porque ele se viu sozinho na floresta. Sozinho é não somente a ideia de ele estar sozinho lá na floresta. Mas de sozinho, de não ter segurança, certo? Diferente quando ele tinha no acampamento de Castor Cinzento. Apesar de ele ser perseguido por Lipe Lipe. Apesar de ele sempre estar sendo, de certa forma, punido. Tendo esses conflitos. Mas ele tinha o Castor Cinzento, que o defendia, certo? E zelava, de certa forma, por ele. Apesar de muitas vezes ser agressivo. Bom, vamos ler o último parágrafo da página 141. Em que nos mostra o desespero de Canino Branco, certo? Ele vai retornar ao local onde estava o acampamento. E vai ficar triste e assustado, certo? Porque ele se arrepende e retorna, mas já não estão... As pessoas, Castor Cinzento, já não estão mais lá. A chegada da luz do dia espantou seus temores, mas aumentou a solidão. Não demorou muito para tomar uma decisão. Disparou floresta dentro e seguiu pela margem do rio, seguindo a corrente. Correu durante o dia todo, sem parar, para descansar. Parecia feito para correr para sempre. Não sentia fadiga. E mesmo quando esta chegou, a resistência herdada dos antepassados para enfrentar desafios sem fim permitiu que continuasse. Onde o rio serpenteava por precipícios, escalou as montanhas como um alpinista. Onde riachos ou ribeirões se juntavam ao rio principal. Ele atravessou o val ou nadou. Muitas vezes optou por andar sobre a camada de gelo que começava a se formar. E mais de uma vez viu o gelo se romper sobre suas patas. E precisou lutar pela vida na correnteza gelada. Mantinha-se sempre atento à trilha dos deuses. Onde poderia deixar o rio e avançar rumo ao interior. E o que é essa trilha dos deuses? É a rota das pessoas, certo? Da aldeia de Castor Cinzento. Então, ele vai... Essa busca incessante é para se... Caso de alguma forma ele consiga encontrar Castor Cinzento. Certo? Junto com sua família. E ele consegue, de fato, encontrá-los, certo? Mas ele fica um pouco receoso ao encontrá-los. Porque teme o quê? Teme ser punido. Porque ele fugiu, certo? Ele fez algo que ele não poderia fazer. Mas, diferente do que ele esperava, ele não é recebido com punição. Mas, lhe é dado o quê? Alimento. Agora, vamos observar o capítulo 13. O pacto, certo? Bom, neste capítulo, nós vamos observar a jornada de canino branco, assim como os outros cães, certo? Em que partem junto com o Castor Cinzento e o filho. E nessa jornada vão acontecer muitas situações, certo? E conflitos. Mas que serão situações que desenvolverão o canino branco. Então, vamos ler, começar a ler o pacto. Dezembro já ia bem adiantado e Castor Cinzento partiu numa jornada, uma quinze, acima, com Kukot e Mitzah. Conduzia um trenó puxado por cães que negociaram ou pegaram emprestado. Um segundo trenó puxado por um time de filhotes era controlado por Mitzah. Era só uma brincadeira, mas também servia para Mitzah aprender a conduzir e treinar os cães, enquanto os próprios filhotes se acostumavam com os arreios. Além disso, o trenó tinha alguma utilidade, pois carregava quase 90 quilos de equipamento e alimentos. Canino branco já tinha visto os cães do acampamento puxando trenóis, Então, não estranhou quando lhe puseram os arreios ao redor. Os arreios, perdão. Ao redor do seu pescoço foi passado um colar estufado com mujo, ligado por dois tirantes a uma cinta em torno do seu tronco. Era essa cinta que se atava uma longa coda pela qual o trenó era puxado. Nós vamos observar que quem vai levar o trenó será a Lipilipe. No entanto, isto não será algo positivo, como aparentemente pode ser. Vejamos então o segundo parágrafo da página 146. Mitzah já observara a perseguição de Lipilipe a canino branco, Mas naquele tempo não ousou intervir, pois Lipilipe não lhe pertencia. Mas agora Lipilipe era seu cão e cuidou de se vingar dele, atando a corda mais longa. Isso fazia de Lipilipe o líder, o que aparentava ser uma honra. Mas na prática retirava-lhe toda a honra, pois passava a ser perseguido pela matilha. Assim que o trenó partia, o time iniciava uma perseguição a Lipilipe que durava o dia todo. No início ele tentava se virar para enfrentar os perseguidores, Mas todas as vezes Mitzah o castigava no rosto com seu chicote, feito de couro de caribu. Lipilipe podia enfrentar a matilha, mas não o chicote. Bom, então aqui Lipilipe se vê numa situação um pouco constrangedora, visto que ele é um cão forte, certo? Então ele está recebendo uma punição de Mitzah que observava a perseguição dele, certo? O quanto ele importunava Canino Branco. Então vamos continuar a leitura. Canino Branco aceitou aquilo, tranquilo o trabalho. Com a partida de Kish, só lhe restava ser leal ao dono. Então trabalhava duro, aprendeu a disciplina e era obediente. Confiabilidade e boa vontade eram as características do seu trabalho. Lipilipe não era mais o líder e com sua queda Canino Branco poderia ter se tornado líder da matilha, Mas era rabugento e solitário demais para isso. Bastava lhe dar sovas nos companheiros ou ignorá-los. Saíam do seu caminho quando se aproximava e nem o mais valente ousava tentar lhe roubar a carne. Pelo contrário, todos devoravam o seu próprio alimento com pressa, temendo que ele o roubasse. Canino Branco conhecia muito bem a lei, oprimia o fraco e obedecia ao forte. Comia sua porção de carne mais rápido que podia e depois acossava o cão que ainda não tivesse terminado. Então, novamente nós vamos observar essa questão do instinto dos cães, da lei em que o Canino Branco observou, dos mais fortes, sobressaem e dominam os mais fracos. Então, ele leva sempre em mente isto e é por isso que ele se desenvolve tão rápido, certo? Para o quê? Para intimidar os seus perseguidores e também para impor a força e o poder, certo? Para que ele seja destemido, para que ele não seja perseguido, certo? E nós vamos observar adiante que ele vai ter um reconhecimento por isso, certo? Então, nós vamos observar que ele vai aprender muito sobre justiça com os humanos, certo? E ao final nós vamos observar que ele também vai demonstrar lealdade ao Castor Cinzento e somente. Essa questão da lealdade ao Castor Cinzento não é exatamente por Canino Branco gostar dele ou por ter algum tipo de afeto, mas por conta de Castor Cinzento ser aquele que tem poder, certo? Não só entre os cães, mas também na família dele ele é o chefe, certo? Então, é instintivo Canino Branco ter ele como uma imagem de alguém que está no poder, alguém que é forte. Então, vamos agora levar o capítulo 14, A Grande Fome, certo? Nós vamos perceber que Canino Branco terá um respeito dos cães adultos, por quê? Por conta desse seu desenvolvimento e por intimidar, certo? Os cães. Principalmente por um episódio em que ele derruba um cão adulto, certo? Em uma briga e isso faz com que os demais cães observem ele não como um filhote, mas como um cão que já está em desenvolvimento e que tem bastante força, certo? Além disso, terá o reencontro entre Canino Branco e Kiss. E esse reencontro não será exatamente de uma forma... não será um reencontro muito bom. Então, vamos ler o parágrafo... o último parágrafo da página 155. E nós vamos observar... Que em adiante ele vai descobrir que ele tem outros irmãos e que ela não o reconhece, certo? Lembrando que eles são cães, certo? Então, eles não têm a mesma ideia que nós temos de, como vocês sabem, de parentesco de meu pai, minha mãe, onde quer que eu vá, eu irei reconhecê-lo. Mas, como são animais irracionais, eles não têm essa ideia de... É instintivo, certo? No momento que eles estão próximos, é aquela minha mãe, aquele meu pai, mas dali, em outras situações, tem o confronto. Porque é instintivo, certo? E lembrando que esta obra, ela traz uma narrativa interessante. Por quê? Porque ela põe o... Ela apresenta a visão pelo animal, certo? Pouco, Canino Branco. Bom, continuando, vamos para a página 157, certo? Em que vai falar um pouco sobre o que aconteceu dali em diante. Nos meses seguintes, Canino Branco cresceu e ficou mais forte, pesado e compacto. Seu temperamento se desenvolvia entre as linhas traçadas pela sua hereditariedade e pelo ambiente. A hereditariedade era um material vivo parecido com a argila, com mil possibilidades e capaz de ser moldado de várias formas. Então, nós vamos observar que... Esse molde será feito por castor cinzento, certo? Ele seria um lobo genuíno totalmente se ele tivesse permanecido na floresta. Mas, como ele foi domesticado, ele já não tem tanto de lobo, mas sim de cão, certo? E, além disso, nós vamos observar que... Ele... Que a aldeia em que ele está, certo? A de castor cinzento, passará por um período de fome, certo? E nós vamos observar que os aldeões, para sobreviver, eles irão começar a comer os cães. E os cães irão comer entre si, para sobreviver, certo? Por isso, o título deste capítulo é A Grande Fome. E nós vamos observar que, assim como o Lipi-Lip, por exemplo, Canino Branco e outros cães vão fugir para a floresta, mas nem todos vão sobreviver. E, na floresta, ele vai reencontrar Lipi-Lipi e vai haver uma pequena briga entre eles. Seria como uma vingança, certo? E uma espécie de acerto de contas. E, então, depois de um tempo na floresta e sobrevivendo, o Canino Branco vai retornar à aldeia, porque... Já vai ter passado este período de grande fome, certo? E nós vamos também observar que ele possui uma fraqueza, certo? Que esta fraqueza é que ele não... Ele não está... Ele não suporta que riem dele. E ele desconta em qualquer outro cão que esteja na frente dele. Bom, então, com base no que nós estudamos, acerca desses três capítulos, eu proponho a vocês sobre atividade para casa e sobre o livro. Duas questões. Quantos anos Canino Branco tem quando a aldeia passa pela grande fome? Quais são as reflexões que Canino Branco faz quando a mãe não lhe reconhece? Bom, é isso e até a próxima aula!